Gente, um delivery aqui rapidinho, porque delivery já é isso, né? Delivery é delivery. Meu Deus do céu, nesse momento que a gente se encontra, a gente tem uma preocupação muito grande com relação aos deliveries. A gente quer ficar em casa, mas ao mesmo tempo, como se proteger dessa comida que está vindo, que a gente não sabe se ela está contaminada? A gente pode se contaminar com a comida? Como que a gente pode fazer para a gente não se contaminar? Super fácil, você já tem álcool gel, não tem? Sim. Você pega um lencinho de papel, um pouquinho de álcool gel, pode ser bem pouquinho mesmo, e passa na embalagem. Sim. Só isso. Só? Simples assim. Só isso daqui é o suficiente. Com relação à comida, não existe essa... não tem nada a ver de... Não, mas ela vem quente, ela vem quente. O que dá a doença do Covid, o Sars-CoV-2, ele é inativado facilmente. Muito facilmente inativado. Então, o calor, a comida está... O pessoal fala que foi que um chinês comeu morcego, né? Esse negócio. Com certeza ele comeu morcego mal cozido. Se tivesse cozido, pelo menos se tivesse cozido direito esse morcego, ele não teria pego essa doença. Então, o calor mata? Mata. Mata. Não mata. Inativa. Inativa porque não é vivo, senhor. Inativa porque não é vivo. Exatamente. Ele é inativado. Ele é um vírus, ele não é uma bactéria. Isso. Ah, eu sou muito orgente. Ele é inativado. Inativado. Então, quais as outras maneiras também de inativar este vírus? Álcool, cloro, água oxigenada, né? Isso daqui em um minuto. Agora, em três minutos, quatro minutos, desinfetantes caseiros, desinfetantes domésticos. Tudo isso daqui pode, mas os principais, os principais é cloro e álcool. Tá, e... Sabão, né? O sabão. Sabão, principalmente o sabão. O sabão você vai cortar os dois braços do bandido. Muito bem. Os dois braços do bandido, ele vai ter condições de roubar. Então, em países muito quentes, não existe... Não, não tem nada a ver, sabe por quê? O vírus, ele é intracelular. Então, para ele, te interessa a temperatura do organismo. Qual a temperatura do seu organismo? Não é de 36, 37? Tá, de um cara que mora no Alasca, quantos que é? 36, 37. Olha, eu não sei. Um cara que mora, é ser humano, um cara que mora lá no deserto do Saara. Tá, 36, 37. Todo mundo é de milhares de pé. Sai daqui, vai para a lua. Vai para a lua, na roupa. Na hora que você medir a temperatura dele, ele está quanto? 36, 37. Exatamente. Então, não importa onde a pessoa está. A temperatura para o vírus vai ser sempre a mesma. E essa é a temperatura que ele consegue, sim. Que ele consegue, que ele não é vivo. Eu falo que... Ah, ele não gosta de temperatura? Ele não gosta. Ele está em uma partícula, ela está parada, a partícula. Então, tanto faz, se eu não vier no verão, tá. Entendi. Muito bem. Muito obrigada. De nada. É isso. Deliver. Rapidinho, rapidinho. Deliver. Identificado. Obrigado. Até a próxima. K